Olá, boa tarde a todos. Hoje é 29 de julho de 2023, estamos iniciando mais uma edição do Clube do Livro, a obra hoje que nós vamos debater, conversas difíceis, como discutir o que é mais importante, dos autores Bruce Payton, Douglas Stone e Sheila Hinn. Os três, eles são membros desse projeto de negociações de Harvard, eles, pelo histórico, criaram, foram criando esse programa aí ao longo de 15 anos, então esse livro aí, ele vem dessa experiência, desse projeto aí ao longo de 15 anos, já prestaram aí, ainda prestam consultorias nessa área de mediação no mundo todo, e assim, foi um livro formidável, que eu gostei muito de ler, a turma brinca, né, que o meu top 10 acabou, mas se ainda existe, ele vai para lá, tá, eu acho que eu tenho até que reorganizar essa essa lógica agora de o que que vem primeiro, o que que vem segundo, que realmente é um livro muito bom, óbvio, né, tem aí os seus conteúdos heterocriticáveis, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um livro aí para a vida, riquíssimo, eu tô indicando aí para vários conhecidos, vários amigos meus, e indico aí para vocês de casa também que leiam esse livro, vale super a pena, ela tem muitas ideias, muitas sacadas boas aí no livro, é um livro extremamente técnico. Então, para a gente aprofundar mais aí o nosso debate, eu gostaria de chamar aqui a Ana Ruiz, a Patrícia, e pessoal, e o Luca, que daqui a pouquinho vai estar entrando, tá, pessoal, vocês vão ver que o Luca vai aparecer aí no meio do nosso debate, e tá saindo ele de uma outra atividade, daqui a pouco ele chega aí também para acrescentar no debate, tá? Então, inicialmente eu queria falar para vocês um pouquinho dessa técnica, né, na verdade, primeiro eu queria fazer uma grande, uma grande heterocrítica aqui do livro, assumir que eu fui preconceituosa com ele pela primeira vez, porque um dos critérios, eu acho que eu e a Ana até colocamos isso lá no artigo, quando a gente escreveu lá o artigo do Clube do Livro, um dos critérios que eu uso para escolha de livros, né, enfim, para conhecimento, até para o debate aqui no Clube do Livro, para leitura, é a bibliografia, né, eu sempre olho, vou lá atrás do livro e dou uma olhada, enfim, para saber o quão rica é essa bibliografia. E o que me chamou atenção no início é que quando eu fui folhear o livro atrás, ele não tem bibliografia. Então, assim, ó, do ponto de vista da heterocrítica, eu vejo que isso é uma falha bem grandona, assim, o autor, ele no final dos agradecimentos, ele cita os autores que ele teve como referência aí para escrever, né, os autores, eles citam os autores que eles tiveram como referência para escrever o Conversas Difíceis, mas não tem a referência em si dos artigos, dos livros desses outros autores, né, ou dessas outras personalidades. Então, eu classifico como uma falta muito grave, porém, contudo, todavia, não deixem de ler esse livro por conta disso. Eu achei bacana que depois a Pathy acabou trazendo ele de volta aí e foi uma grata surpresa. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Para quem não tem paciência, já peço que tenha paciência, porque vocês vão ver que o autor, ele vai e volta em muitas histórias, ele vai e volta em muitos comentários sobre aquela temática, né, do que ele está querendo trazer. No início, eu até achei isso um pouco chato, porque eu falei, gente, eu podia ter falado isso, acabou, acabou, não tem que voltar. Mas, enfim, tirando essa questão, ele tem ideias bem interessantes e faz a gente pensar muito. Eu até cheguei a aplicar aí, durante esse tempo da leitura, algumas técnicas aqui do livro, dentro desse processo da conversa difícil. E deu super certo e eu achei super positivo. E é óbvio, né, que para quem, assim, para a gente que está mais dentro do paradigma consciencial, a gente, óbvio, faz as extrapolações ali, como a gente vai comentar aqui para vocês daqui a pouco, mas para quem não tem contato, isso é ótimo, né, porque as pessoas, elas vão vendo novas maneiras, vamos dizer assim, né, de ver, enfim, de visualizar as realidades com relação à comunicação. Então, o livro, ele tem algumas partes, né, são aproximadamente aí, são sete, né, na verdade são doze, que aqui no início é que fica mais doze, né. São doze capítulos, aham. E aí, dentro de cada capítulo desse, ele explora em parágrafos até curtos, tirando a parte que ele conta as histórias, daquele conteúdo central que ele quer trazer ali com relação à própria obra, né. Então, ele começa o livro ali, dando uma introdução do que que eles entendem, né, como conversa difícil, o que que seria uma conversa difícil, né, traz ali alguns exemplos, mostra no que que o livro poderia ajudar com relação a essas conversas difíceis, e aí ele começa a mostrar o que seria, né. Então, ele tem lá, eles classificam o problema. Então, você tem um problema dentro de uma conversa difícil, e aí ele traz lá, eles trazem, né, que a intenção da gente aprender a reconhecer as três conversas, que seria a conversa sobre o que de fato aconteceu, essa, vamos dizer, essa coisa mais mastigada que eles fizeram, dessa síntese, né, que eles fizeram do... da temática deles, que eu achei legal, porque, assim, eles usaram expressões, né, diferentes, possivelmente até a psicologia já fala alguma coisa, a Pathy, a Ana aí vão poder falar melhor, mas eu achei essa classificação muito boa, assim, porque ela organiza as suas ideias, até na hora que você vai ter a conversa, né, difícil, enfim, você vai lembrar. Então, dentro dessas... Conversa sobre o que de fato aconteceu, a conversa sobre os sentimentos, ele explora um capítulo ali e outros fazendo ganchos aí só sobre isso, e a conversa sobre identidade, que nada mais é do que o autoconceito, né, o que a gente pensa sobre a gente mesmo, né. E aí, depois que se configura esse problema, vem a outra dica, que é você adotar uma postura de aprendizado dentro da conversa. Então, ele vai trazendo lá várias dicas de como você fazer isso, né, parar de discutir sobre quem está certo, quem está errado, e começar a explorar ali a história de cada um, ah, o seu lado, o que que disse? Ah, o outro lado, o que que falou? Aí ele traz lá até a postura do E, né, que é a questão do compartilhamento, né, da história, né, isso e aquilo. Aí ele entra, né, não presuma que o outro quis dizer, faça distinção entre intenção e impacto. Achei isso aqui o máximo, porque essa parte eu observei que a gente tem muito essa mania mesmo, né, de ficar elucubrando, às vezes até fantasiando, dentro de uma situação, o que que o outro está querendo dizer? Do nosso ponto de vista, aí dentro do paradigma consciencial, e até dentro da própria consciência de terapia, né, tem lá o diferencial do aspecto parapsíquico e energético, né. Mas, enfim, tirando esses argumentos, eu percebo que a gente tem muito essa narrativa de querer mostrar e identificar ali de uma maneira muito certeira, não como hipótese, mas como certeza, como uma verdade absoluta, né, o que que de fato o outro está trazendo ali dentro da intenção dele. E eles mostram, né, que um dos erros seriam que boas intenções não desfazem impactos negativos, né, aquela coisa, apesar de você ter tido boa intenção, não quer dizer que o reflexo daquilo, o efeito daquilo não vai ser negativo, né, muitas vezes pode acontecer. Aí ele fala, esqueça a culpa, né, mapeie o sistema de contribuição, ou seja, eu achei interessante que aí ele traz a questão da responsabilidade, né, dentro de uma conversa difícil, até dentro de um cenário ali conflituoso, a gente tem a contribuição das duas partes, né, o que que cada uma, com qual conteúdo cada parte dentro daquela conversa difícil está contribuindo. E aí ele traz também uma série de ferramentas e de situações ali para te fazer pensar sobre aquilo. Depois ele entra na conversa sobre os sentimentos, aí entra na nossa área, né, eu achei bacana, que mexe muito, e uma dos pontos centrais do livro, pelo que eu entendi, é esse. Eles querem mostrar a importância de você olhar para os seus sentimentos, né, porque eles percebem que dentro de qualquer conversa difícil, o que torna, de fato, a conversa difícil, às vezes atrapalha e acaba fazendo qualquer conversa se tornar difícil, é justamente esses sentimentos, vamos dizer, desequilibrados, né, aqueles sentimentos que dominam você, por exemplo, dentro da conversa. Tem até um capítulo, o que que ele traz, né, eles trazem? Domine, vocês vão me ouvir falar, ele é porque eu estou acostumada do livro de um único autor, tá, pessoal? Mas são três, tá? E aí, ó, o Luca chegou, a gente está sendo avisado aí, vamos lá, Luca, seja bem-vindo. Luca, eu já falei para me segurarem hoje, porque... Bom, né? O livro é bom, né? Muito bom. Eu já fiz a minha meia-culpa, que eu fui preconceituosa quando você indicou, mas eu justifiquei por quê, tá? Tá, legal. Não, ele também me surpreendeu, viu? Ele não tinha indicado, mas eu não achei que eu ia gostar tanto, não. Sim. Mas vamos aí, vamos aí, vamos falando aí, que eu vou vendo onde que a gente está. E aí, então, esse capítulo, ele explora toda essa questão de você deixar os sentimentos te dominarem, e aí é um capítulo, assim, fora de série, muito bacana, né? Como escapar desse impasse, enfim, dos sentimentos. Ele entra depois num outro capítulo bem bacana também, que é o da conversa sobre a identidade, aí também mexe com essa questão da auto-pesquisa, do auto-conhecimento, da auto-investigação ali da primeira etapa da consciência terapia, da auto-consciência terapia, e aí ele sugere você identificar, por exemplo, ele, na verdade, eles trazem, né, as três identidades ali que eles identificaram mais principais. Será que sou competente? Que geralmente são as perguntas que as pessoas mais se fazem dentro desse processo. Será que sou competente? Será que sou uma boa pessoa? Será que sou digno de amor? E aí a síndrome do tudo ou nada, né, ou sou tudo ou sou nada, enfim, eles exploram muito isso. E aí, depois que eles trazem em toda essa questão, né, da história, dos sentimentos e da identidade, eles entram numa narrativa mais terapêutica, né, vamos dizer assim, mais prescritiva, que é como que você... Quais são... Qual seria o passo a passo, as medidas que você pode tomar para que essa conversa, ela vire uma conversa aprendizado e não uma conversa difícil. Aí eu super me lembrei da crise de crescimento e a crise de sofrimento, né, fiz uma analogia ali. Como você passar da crise de sofrimento para a crise de crescimento. Então, eu achei bem interessante. E aí ele já abre esse capítulo aqui da conversa aprendizado, né, onde você vai aprender com essa conversa difícil. Qual seria o objetivo, né? Às vezes tem a hora certa de abordar determinada situação, às vezes você precisa fazer aquela omissão superavitária, mas eles mostram também que, de acordo com o temperamento aí pessoal, com as dificuldades, com os trafares aí de cada um de nós, né, muitas vezes as pessoas rechaçam a conversa difícil e elas preferem entrar lá mais na onda da omissão deficitária, né? As pessoas não se posicionam, elas preferem se esquivar, fugir da conversa difícil. E aí eles trazem também alguns pontos sobre isso, falam da importância do desapego, né, de você abrir mão, vai ter um momento que vai precisar ser, se fazer concessão ali dentro daquela conversa, até para que o desacédio aconteça, né? E aí um ponto, por exemplo, que me chama a atenção aqui é a questão dos valores pessoais, porque até registrei isso, muitas vezes vamos sim ter que abrir mão dentro do processo da conversa difícil, da interação, mas assim, ó, qual vai ser o nosso medidor ali? O que que vai sinalizar para você que até ali é o seu limite, dá para você abrir mão ou não? Então, eu fiz a leitura aí para a questão dos valores, né? Então, enfim, isso tem que estar bem claro para a consciência. Quais são os seus valores pessoais, os seus princípios, enfim? Você abre mão deles ou não? Então, dentro dessa conversa difícil, vale a pena abrir mão de um valor evolutivo, por exemplo, para fazer o desacédio? São perguntas aí para a gente esquentar ao longo do debate. E aí ele começa pela técnica, né? Primeiros passos, comece pela terceira história, eles contam, né? Existe a história do primeiro sujeito, do segundo sujeito, e a terceira história, que é aquela de quem está de fora olhando, né? Enfim, que é diferente, a visão, às vezes, de conjunto de quem está de fora é completamente outra das histórias daquelas duas pessoas envolvidas na conversa difícil, por exemplo. Que aí eu achei que entrou muito a questão da mediação, né? Achei bem interessante, porque esse foi um livro até que eu logo mandei para uma amigona minha que mexe com essa questão dentro do direito de mediação, né? Eu falei, olha, você tem que ler esse livro. Não deixe de ler esse livro, porque tem tudo a ver com o seu trabalho. Muito bacana. Aí ele fala dentro da questão, eles falam, né? Dentro da questão do aprender, entender como escutar de dentro para fora, né? Da gente começar a escutar o outro, mas escutar você também, quais são as suas intenções, o que você está sentindo, o que você está pensando ali dentro daquela condição. E aí eles trazem a postura da curiosidade como um ponto importante, né? Dentro desse escutar de dentro para fora, né? Traz lá as três habilidades, perguntar, repetir, aceitar, para mexer com a questão da glasnoste dentro da conversa, né? Deixar muito claro ali para você o que você está querendo dizer para o outro, para o outro o que você está dizendo, se você está entendendo o que o outro está falando com você, então deixar a conversa limpa. E aí lá no capítulo 10 ele traz a questão de você compartilhar, ou seja, expressar o que você tem a dizer com clareza e força, né? Deixar bem claro. Aí ele traz o E particular. depois buscando as soluções, conduzindo a conversa, o E conjunto, né? Porque na hora que você assume a responsabilidade, aí eu fiz analogia com o desassédio, ó, peguei o desassédio para mim, estou assumindo a responsabilidade desse desassédio aqui. E aí você começa a mostrar ali dentro da interação o E conjunto. E aí no último capítulo, né? O capítulo 12, eles juntam as pontas, trazendo ali de novo o passo a passo da história, eles fizeram um quadro, achei aquilo máximo, até coloquei aqui como conteúdo consensual. E aí, para mim, foi a cereja do bolo que eu achei sensacional, são essas considerações finais que eles colocam. Dez perguntas que as pessoas fazem sobre conversas difíceis, porque ao longo da leitura já estavam me fazendo isso. Por exemplo, uma delas. Tenho a impressão de que vocês estão dizendo que tudo é relativo, mas será mesmo que não existe verdade e que às vezes algumas pessoas simplesmente estão erradas? Então, assim, realmente, eles pensaram dez perguntas em cima do lance, eu achei muito interessante, e exploraram no final do livro essas dez perguntas. Então, eles terminam o livro respondendo o que eles pensam sobre esses dez questionamentos aí. E, para finalizar, no final dos agradecimentos, eles trazem lá os autores que contribuíram com a pesquisa deles, enfim. Mas eu achei realmente uma pena aqui a falta da bibliografia. E, realmente, fiquei bem chateada com isso, mas, enfim, não deixem de ler, imperdível, livro para a vida. Eu acho que Depois da Mente Moralista seria o meu segundo livro, tá? Colocando na ordem lá de livros muito bons. Ele barrou até o Mindset para mim. Para mim, ele entrou na frente. Depois da Mente Moralista, ele entrou na frente até do A Justiça, porque eu gostei muito do A Justiça também, mas livro muito bom. Gente, falei para caramba, agora vocês falem um pouco do meu apalão, porque o livro é muito bom. Tragam aí as considerações de vocês. Ah, Helen, eu achei ótima a sua entrada aí. Com certeza, as considerações concordam com o que você está falando e, especificamente, vou pegar de trás para frente. Essas perguntas, eu achei em cima do lance e a variedade das perguntas, como essa, puxa, mas não tem pessoas que estão erradas, não existem conversas nesse sentido, como aquela, o que eu faço, o que devo fazer de diferente se eu estiver no telefone ou por uma troca de e-mail. Cai lá numa questão mais operacional, ou prática do nosso dia a dia, que quem não recebeu um e-mail ou uma mensagem de WhatsApp não entendeu nada do que a pessoa falou. Então, eu achei muito interessante as perguntas também que eles selecionaram. E aí, é claro, eu acho que você trouxe os capítulos que foram aí em cima do lance, eu acho que esses 12 capítulos eles vão fazendo um crescendo do que ele quer trazer, o que é uma conversa difícil e para mim ficou aquela informação, tudo aquilo que eu fujo é uma conversa difícil. Agora é entender o que eu fujo. a partir daí começa a dizer muito a respeito de mim e como eu vou poder entender como é que eu vou lidar com essas conversas ao longo do tempo. Ele vai falar até que em algum momento eu prefiro não ter a conversa difícil e fazer alguma outra atividade percoras naquilo. Então, eu achei interessante ele fazer as correlações da gente entender essas três conversas que tem, né? O fato, o sentimento e a identidade que vai vincar lá com tudo ou nada porque ou eu sou tudo ou nada, né? E aí eu evito isso e a gente pode explorar nesse processo da autoconsciência terapia porque eu achei que é de uma profundidade em relação ao autoconhecimento a você entender como você pensa, né? Os seus apriorismos a responsabilidade eu achei isso interessantíssimo a gente poder explorar mas deixa aí os colegas fazer a consideração inicial. Então, eu gostei que eu compartilho as ideias que vocês trouxeram achei muito bom em todo o resumo que você fez do livro que dá para ter a visão geral do que é esse livro eu também sou um dos livros que mais gostei do Clube do Livro muito bom eu assisto um livro que para mim não dá para ler só uma vez eu acho que isso é um livro para você consultar como manual e que eu já recomendei Perfeito, Ana é isso mesmo acho que tem que ser um livro da mesinha de cabeceira para você voltar pegar um capítulo ler de novo e eu diria gente, eu diria que aquela página lá do quadro lá do final do capítulo 12 tem que estar colada ali porque ela é essa daí, Ana essa daí tem que estar aqui viu e a gente, assim, este livro eu achei que era que era mais novo mas quando fui ver já tem 10 anos e parece ser que pelo motivo de ter o aniversário dos 10 anos eles colocaram essas 10 perguntas antes o livro original não tinha essas 10 perguntas foi depois que eles incorporaram achei interessante também trazer essa informação mas primeiro acho assim a temática muito interessante eu não me lembro de ter lido um livro com essa temática sobre conversas difíceis eu me lembro assim sobre comunicação dificuldades na comunicação travas mas não dentro de uma conversa difícil o que a gente tem que ver porque justamente ele vai no ponto ele é práctico dinâmico embora uma heterocrítica que eu trago também que eu acho um pouco repetitivo no início é um pouco para mim desorganizado porque eu comecei a colocar número 1 número 2 aí quando eu vi que no final estava assim todo certinho eu falei agora para a organização fica melhor mas assim no princípio você ficou meio desorganizado mas depois que você se entende mais a dinâmica é muito bom muito o que eu destaco assim deste livro são os casos os exemplos que ele coloca esse por exemplo esse capítulo do 12 de juntando as pontas em que ele coloca a situação dessas duas pessoas e que leva no final através de um coach parece que ele faz assim o exercício de treinar uma conversação difícil com um coach e aí ele vai parando falando não você aí foi demais não agora foi de menos não agora você tem que apresentar seus sentimentos aí você já começou a culpar a outra pessoa achei super interessante até você treinar assim com um amigo com sua dupla com seu casal muito interessante para a gente se tratar de ir treinando né tudo isso é um treino que a gente vai fazendo para ser mais acertivos eu acho que também faz assim ele nunca fala assim da palavra anti-victimização mas é um livro para sair dessa auto-victimização e não ver as outras como algoz então achei que pode você sair desse ciclo algoz vítima com uma pessoa que você está já tendo conflitos então achei muito bom e tem mais coisas para falar mas vamos deixar aí o Luca depois a gente se conversar esse livro foi uma uma surpresa assim muito boa né que a gente eu já tinha lido aquele comunicação não violenta eu já tinha gostado falar pô esse livro é interessante né quanta coisa de comunicação e aí você vai nesse livro e você vê assim como se fosse um upgrade né uma teática assim realmente dos autores ali em conduzir uma conversa difícil com tipo lucidez né então o que me chamou muita atenção é a lucidez que o livro traz para essa situação porque é é uma coisa muito cotidiana né a gente passa por conversas difíceis o tempo inteiro no trabalho no relacionamento na família no que seja né e o livro traz uma lucidez assim autoconsciência terápica e também até de certa forma interassistencial né de aproveitar as conversas difíceis como um momento de transformação de mudança de construção então acho que é um livro que realmente ele tem um caráter assim muito teático e muito desassediador né e eu acho que ele é técnico então a gente que trabalha com desassédio com interações com pessoas que estão né no problemas de comunicação né de conversas difíceis quantas vezes a gente não não pega ali evoluciente ou a gente mesmo lidando com esse tipo de situação e aí esse livro traz uma complementariedade né pra gente dentro da consciência terapia ou conscienciólogo né e isso amplia muito assim a nossa cognição quanto a esse processo da comunicação de como construir conversas mais construtivas mais desassediadas né então eu fiquei realmente muito surpreso com o conteúdo do livro eu acho que concordando com a Ana a forma que eles trazem muito assim sempre o conteúdo ligado com um exemplo né e o exemplo sempre muito assim não tem muita enrolação não tem muita não é aquele livro que você perde 50 páginas de né repetindo fazendo um circulóquio ele é bem assim direto na construção do processo então achei muito muito bom é realmente um livro muito técnico concordo com a Pathy que é livro pra ler foi a Ana que falou né não é pra ler mais de uma vez né pra ler mais de uma vez assim acho que é pra consultar é um livro que a gente precisa consultar pra criar a cognição realmente daquilo né a teática né Luca eu acho que é um livro que ele te convida você experimentar a aplicação de você olhar e pensar puxa eu vou ter que ter essa conversa mas o que eu quero dessa conversa qual é o objetivo como é que eu me sinto em relação a essa conversa é um exercício muito interessante de realmente né aplicar aí essa técnica da conversa difícil né então uma coisa que o livro me fez pensar muito principalmente quando eu cheguei lá naquela parte da conversa aprendizado né que aí ele ele traz ele convida eles convidam né a gente a enxergar essa conversa seja ela difícil né de uma maneira vamos dizer assim mais profissional mesmo né mais técnica onde você aprenda também com aquilo onde você olhe para você né veja aquilo que você está sentindo no momento da conversa ou o que você está pensando sobre você ou pensando o que o outro está pensando sobre você eu lembrei muito da questão da próxima intermissão aquilo que a gente já falou também aqui algumas vezes né quando uma das tertúlias lá o professor Valdo comentou que possivelmente na próxima intermissão a gente vai fazer assistência lá na baratrosfera para aqueles nossos amigos evolutivos do Passadão mas amigos lá da idade média aquela turma que ficou muito lá para trás turma que não conseguiu acompanhar o resto do grupo e aí eu fiquei imaginando que dentro desse dessa técnica aí de passo a passo deles da própria conversa difícil o quanto o quanto que nós não teremos de conversas difíceis nessa próxima intermissão e o quanto que esse livro aqui não seria um grande treino né vamos dizer um pré-âmbulo para isso né enfim te fazer pensar em neo abordagens em nova novas abordagens para você ter uma acessibilidade maior ali aquela sua consciência amiga ali consciência que você está para ajudar a resgatar e encaminhar lá quem sabe né até para o curso intermissivo ou que seja lá para o paraambulatório enfim e aí eu fiquei pensando gente se hoje em dia já é difícil a gente lidar com certas certas conversas difíceis né como a gente às vezes deixa a emoção entrar na frente e aí te cega ali para o discernimento para a lucidez do contexto né você erra como se você errasse a porta do cenário ali que está acontecendo imagina o quanto que a gente não precisa hoje trabalhar e experimentar essas conversas para que a gente possa ter maior sucesso aí sermos mais assertivos como a Ana mesmo colocou com esse com esses nossos compassageiros aí evolutivos que não conseguiram acompanhar o grupo então é muito mais do que se esquivar de conversas difíceis eu penso que a gente deveria treinar mais entrar nessas conversas até para que você treine as diversas abordagens isso que a Ana comentou que lá no finalzinho que ele fala do coaching que ele traz os exemplos de um coach acompanhando ele na conversa eu fiquei imaginando gente vai estar a gente com a gente mesmo assim você não vai ter nenhum coach ali não passa isso não agora você pisou na bola agora você foi agressivo demais e tal será que o Amparo não faz isso a gente está ali essa é a ideia do nosso pensamento mágico porque possivelmente não o Amparo ele está ali de fora só observando você que lute até porque ele não vai interferir ali por conta do livre-arbítrio mas eu vejo que quanto mais a gente treina essas questões maior sucesso a gente pode ter em relação a essas novas conversas e eu achei bem bacana porque eles são bem francos assim nós não queremos dizer isso eles se posicionam não sei se vocês viram isso em vários momentos do livro nós não estamos querendo dizer que por conta disso vocês devem fazer isso nós não entendeu achei isso muito claro eles esclarecerem mesmo a intencionalidade deles que é o que eles propõem dentro das conversas difíceis nas últimas reflexões do livro vai estar lá na página 314 e 15 é o final o que eu achei interessante nisso que você está falando ele vai trazer a abordagem de que o treino da conversa que é bem isso que você está falando a gente vai aprendendo ao longo que a gente vai executando conversas difíceis mas uma coisa super importante está ali na última página 316 você pode fazer um convite as pessoas a se juntar para ela poder ter uma conversa aprendizagem e você vai conseguindo mostrar isso para as pessoas mas não necessariamente a pessoa vai conseguir entrar na conversa da mesma forma e aí faz essa correlação para mim da questão da gente aprender a sair de uma conversa difícil na qual fala sobre a gente sobre como a gente interpreta as coisas para uma conversa aprendizagem que é da questão do binômio admiração discordância eu vou conversar alguma coisa e o outro pode ficar ali chateado não compreender mas como eu construo aquela conversa tem a ver com essa teática de ter conversas difíceis saber lidar com essas situações e não ficar mal com isso Pathy pensando no que vocês estão falando o link eu fico pensando muito sobre esse processo que ele traz também da intenção e impacto porque assim a gente trabalha direto com tarefa do esclarecimento a nossa intenção ela está ali pautada na cosmoética a gente está tentando fazer o nosso mais cosmoético e o esclarecimento às vezes gera um impacto e o que eu achei muito interessante nesse processo do conversas difíceis é que ele mostra como e a importância de você também acolher esse impacto não é só você tipo assim ah eu tenho ali a intenção eu falo aquilo mas eu também não me responsabilizo de certa forma pelo impacto ou eu não acolho aquele impacto para que daí eu também mostre a pessoa que eu estou compreendendo ela que eu estou entendendo que eu estou partindo para essa conversa aprendizado ao mesmo tempo que ele fala não deixe de se expressar não deixe de se manifestar de ser autêntico mas também entenda que apesar das suas intenções existe um impacto na outra na outra pessoa e você também é responsável na conversa aprendizado de acolher construir entender mostrar que você está ouvindo o outro então eu achei isso assim de uma sutileza porque a gente faz esclarecimento faz até às vezes impacto terapia e muitas vezes a gente está nesse processo de ajudar também a pessoa a processar aquilo de mostrar para ela você pode estar errado do ponto de vista cosmoético ou existe talvez uma possibilidade eu sei que é difícil você lidar com isso mas eu também estou aqui então ao mesmo tempo que você esclarece você também está disponível para acolher assistir então achei isso muito legal isso chamou minha atenção no meio que sabe é aquelas posturas do e-conjunto de você assumir a responsabilidade de também estar próximo uma coisa que eu fiz de analogia que me chamou atenção dentro do diferencial quando a gente pega essas técnicas para aplicar com o conhecimento que a gente tem hoje e com as considerações que nós fazemos hoje por exemplo do próprio paradigma consciencial da multidimensionalidade considerando as energias considerando o processo da consciência da paraprocedência extrafísica enfim considerando isso tudo eu penso que o parapsiquismo dentro desses momentos desses cenários de conversas difíceis ele tem ali um papel fundamental até para você fazer a identificação daquele ambiente que está no seu entorno é o que a gente vê por exemplo lá no evoluciário quando o evoluciante chega e aí tem uma identificação daquele grupo que está chegando junto com ele o padrão do grupo se é um padrão de assédio crônico se não é um padrão mais aberto um padrão mais fechado então enfim esse padrão que está ali no seu entorno então eu vejo isso como um dos pontos bem centrais eu inclusive tirei um quadro de um dos verbetes da enciclopédia de Conceciologia só lembrando pessoal tem um mundo de verbetes sobre comunicação dentro da enciclopédia da Conceciologia que vale a pena vocês darem quem estiver pesquisando o tema enfim estiver na linha vale a pena vocês darem uma olhada e tem essa tabela da conversa revigorante da conversa fatigante que eu fiz aí uma analogia então por exemplo ele conversa ele coloca lá na conversa revigorante desanuvir o ambiente convivencial você percebe isso nas energias já quando tem uma conversa fatigante pesa o ambiente convivencial o revigorante expande as ideias o outro mexe com as emoções aí eles colocam isso aqui no quadro facilita a atuação de amparadores atrai a intrusão de assediadores faculta o relaxamento psicofísico provoca a tensão psicofísica instiga a ponderação obinubila a lucidez investe no otimismo ponderado generaliza no pessimismo radical orienta-se pelo traforismo pauta-se no trafarismo pacifica as energias conscienciais exaure as energias conscienciais você fica esgotado predispõe a satisfação benévola o outro instiga a satisfação malévola prevalece a intenção cosmoética o outro predomina a intenção patológica promove bem-estar convivencial reforça desafeições e exclusões renova o ânimo existencial e gera ressaca moral e cosmoética eu achei isso assim em cima do lance com o processo da conversa difícil que é bem isso mesmo né de você sentir pesar o ambiente mexer com as suas emoções perceber a intrusão de assediadores ficar obinubilado né sentir essa ressaca cosmoética e moral aqui se você for fazer uma lembrança e lembrar de alguma conversa difícil que você tem entrado possivelmente você vai linkar com uma dessas relações então assim quanto mais você treina isso dentro da proposta do livro que vocês estavam comentando até da teática mais predispostos nós vamos ficando a ter conversas mais assertivas vamos dizer menos intoxicantes né mais libertadoras mais desassediadoras então achei isso bem interessante quanto falando assim do que você está na linha que você está falando das energias da interação com a multidimensionalidade quanto que a gente tem uma conversa difícil quanto que a pessoa lembra de trabalhar o estado grafinal de estabilizar as energias de fazer a sepsia do espaço onde ela está às vezes a pessoa no calor das emoções é isso que se o paema consciencial totalmente isso fica mais intrafisicalizado né então sabe outra condição além dessas que você falou Ana que é muito comum a gente servir de isca inconsciente isso mesmo ele ia falar não é um para-raio ali não está nem percebendo isso quando você se desequilibra dentro da conversa né é bom e dentro também disso que a gente estava falando acho que isso é um livro que ele convida muito para a intercooperação sabe sair um pouco de você fazer um pouco assim do egocídio de solamente mirar a sua parte e você partir para a solução de conflito ser mais autocrítica com o que você fez com entender um pouquinho mais você aumentar seu conhecimento e partir para a cooperação e para interassistência então dentro do livro lembrei muito disso com que ele o tempo todo está falando não fique tão focado na heterocrítica na culpa do outro e fique mais focado na autocrítica então eu acho que isso é uma coisa clave para a gente fazer a resolução dos conflitos isso daí achei bem importante essa postura proativa atitude positiva aberta isso daí me chamou bastante assistência e sobretudo a palavra persistência porque claro ele fala assim várias várias em várias ocasiões que a pessoa pode ter assim pode revidar para você aí olha persistência a calma a tranquilidade e você fazer ver seu ponto de vista fazer esse desacelho isso é desacelho que às vezes a gente se cansa e fala eu não quero mais estou cansada disso então é você insistir nesse desacelho ele até fala né Ana de aprender a recuperar o equilíbrio durante a conversa né ele desdramatiza muito isso de que tipo assim a conversa difícil provavelmente ela vai te tirar do equilíbrio e você precisa também entender essa repercussão dentro de você né e saber retomar o equilíbrio o propósito ali da conversa aprendizado né e não às vezes se deixar arrebatar pela aquela perda do desequilíbrio e aí aquela o processo que ele traz do da condição do tudo ou nada né e aí é onde o livro ele entra muito na autoconsciência terapia né ele fala muito assim sobre como que a gente precisa lidar com conversas difíceis né ou o que que a gente precisa olhar pra se entender melhor dentro de uma conversa difícil aí quando você vai lendo cara é um conteúdo consensual autoconsciência terápica assim muito bacana nesse livro né e aí ele vai trazendo várias coisas mas eu vejo que ele vai trazendo essa questão de você entender o quanto que a conversa vai te impactar o quanto que ela vai te tirar do seu equilíbrio porque que ela tá fazendo isso né como que você tá reagindo e como que você não perde o propósito ali de construção do aprendizado de convidar realmente o outro interlocutor pra que aquela conversa ela não seja né não tome caminhos do ciclo vicioso que ele fala né das relações e tudo então eu achei que ele esse livro ele traz muito material assim que serve pra autoanálise mesmo pra autoconsciência terapia porque a gente usa o cenário da conversa difícil que é um cenário desafiador da vida intrafísica ou do processo aí que a Ellen tava falando da intermissão dos resgates né de todo o processo que a gente tem que fazer das interprisões que a gente tem e isso tira a gente do equilíbrio com frequência né quer dizer a gente ainda precisa trabalhar muito a nossa autoconsciência terapia pra poder lidar com conversas difíceis lidar com assim o processo ali das interprisões grupocármicas da interassistência de uma forma mais equilibrada de uma forma mais qualificada né agora sabe uma coisa que eles chamam atenção que eu achei super interessante interessante e eu não tô lembrando aqui agora se eles colocam isso até do ponto de vista biológico se eu não me engano acho que eles colocam as razões mas é o equívoco que a pessoa ela tem de querer fazer o egocídio das emoções ele fala assim de achar que você não tem que sentir raiva que você não tem que ficar triste que você não tem que ficar eufórico ou feliz ou sei lá o que seja lá a emoção que esteja contida ali naquele naquele cenário então eles mostram o que que o processo do sentimento ou da emoção ele tá presente na nossa espécie ele existe o que seria mais inteligente pra nós seria o domínio desses sentimentos é você desenvolver ali uma uma lucidez e até o discernimento a partir do autoconhecimento pra que você aprenda a dominar os sentimentos eles ainda usam essa palavra e não reprimir os sentimentos porque isso é um baita equívoco né que na hora que você entra por exemplo num cenário desse aonde você vai ter essa conversa difícil aquela emoção que tá reprimida vai ficar totalmente susceptível a aparecer ali naquela conversa porque ela tá reprimida né ela não tá trabalhada então isso eu achei interessante que ele convida o leitor a trabalhar o sentimento que é quando ele fala lá até do aprendizado né de você se conhecer melhor da identidade né de você entender o seu jeitão de funcionar o seu temperamento aquilo que você gosta aquilo que você não gosta tem até dentro dos diálogos lá que ele traz das histórias ele mostra isso ah dentro da conversa ah mas porque isso aconteceu porque a pessoa tinha preferência pra fazer daquele jeito e a outra pra fazer do outro jeito então eu achei isso super interessante também essa questão de você trabalhar os sentimentos né não é só vamos dizer o simples egocídio daquela emoção porque ela tá presente né você precisa entender por que que ela aparece por que que ela predomina por que que dentro daquela daquela configuração ali daquela interação do convívio ela tá aparecendo daquele jeito mais exacerbada ou não enfim o entendimento né isso é mais sério eu lembrei da tertúlia matinal do Guilherme que é a auto percepção emocional né perfeito bem lembrado que eu acho que tá em cima do lance porque até o em alguns momentos ele convida o livro a a você entender que a conversa é difícil quando ela fala de sentimento identidade ela tá falando das suas emoções e você saber mapear né ou entender o que que significa atualizar o seu auto neurolexico ali emocional saber quais são as emoções que você lida até pra poder buscar esse 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 centro assim né ter esse centramento nas interações pra não ter essa imperturbabilidade das emoções né o emocionalismo ali tomando conta da conversa e você não conseguia chegar a lugar nenhum né então eu lembrei muito dessa tertúria porque eu achei que ela tem tem em cima do lance aí desse olhar de a gente nominar as emoções né e se você for ver o o Pathy diferente do analfabetismo emocional as emoções elas realmente dominam as conversas de risco sim eles deixam até claro isso que as pessoas deixam de ser assertivas mesmo sendo mais racionais quando a emoção toma conta e elas se deixam engolir pelo processo emocional e elas não percebem isso mesmo sendo reduz o discernimento ali né sim então é interessante que lá na na página 112 eles falam sobre isso ele coloca assim eles colocam analise sua pegada emocional a medida que crescemos desenvolvemos uma pegada emocional que eu até fiz uma analogia ali com o temperamento da consciência né da paragenética singular né ele deixa claro que você é personalíssimo de cada um né cujo formato é determinado pelos sentimentos que julgamos ser legítimos de se ter e expressar e pelo que julgamos não ser então você imagina a consciência ali que vem de uma bagagem de muitos temperamentos né muitas experiências muitas vivências ao longo de muitas vidas que ela traz essa essa carga toda agora pra esse momento atual dela né então assim ó até ela fazer a virada disso isso e não demora vai vai um tempo entendeu mas assim ó antes dessa virada conhecer esse temperamento todo né toda essa bagagem que ele traz aqui que seria essa pegada emocional isso é super sério né ele até coloca assim lá na página 113 no final do primeiro parágrafo explorar os contornos de sua pegada emocional em cada um dos diferentes relacionamentos pode ser extremamente útil para aumentar a sua percepção daquilo que você está sentindo e por quê que aquela coisa das suas reações né diferentes interações o que que eu reajo a pessoa arrogante o que que eu reajo a pessoa orgulhosa o que que eu reajo sei lá a pessoa artista entendeu essas várias reações que a gente vai tendo isso te faz voltar pra você eu achei bem bacana também meu post-it tá aqui tertúlia matinal nessa página Ellen inclusive muito bom né nessa parte dos sentimentos né ele traz um pouquinho mais pra frente ali já na na parte 119 que ele traz verdades sobre as suposições e os julgamentos a gente tava nessa mesma Luca virei na página Luca vai lá tá no fundo eu acho que ele traz uma coisa bacana que a gente nessa linha que a gente tá falando que assim quando você deixa de abordar o seu próprio sentimento você parte pra essas suposições acusações né e aí isso bloqueia a outra o sentimento da outra pessoa porque daí ela vai entrar no processo da defensiva né de se justificar e quando você começa a se comunicar a partir da identificação do seu sentimento isso já é uma um processo que você reduz todo esse tom acusatório né que é um dos grandes fatores que eles consideram ali que vai cronificando o processo da conversa difícil né então acho que ele mostra que em vez da pessoa falar ah você é isso você é aquilo e eu estou magoado né tipo é ao contrário né você fala assim ó eu me sinto magoado quando acontece essa situação que essa simples identificação da pessoa do que que ela tá sentindo e a expressão dela disso pra depois colocar a situação o contexto isso já muda bastante o processo da conversa então traz a autorresponsabilização né Luca no sentido eu me sinto magoado quando né eu sinto pegando um gancho nisso que você falou Luca lá na página 240 que eles colocam um quadro né que eu achei um quadro em cima do lance do processo de auto pesquisa né bem técnico que aí ele coloca lá traz o exemplo antes né que é o exemplo aí do Jack e aí ele coloca o que aconteceu aí tem lá um quadro que aí coloca lá múltiplas histórias qual é a minha história qual é a história dele então assim é a não sei se vocês estão lembrando é aquela primeira história que ele abre um livro com ela do Michael e do Jack do paper lá que tá errado né isso é bem legal do livro né sim porque essa história aparece em todos os capítulos né e encerra com ela lá né então tá aí ele coloca né qual é a minha história aí qual é a história do Michael o impacto barra intenção quais são quais foram as minhas intenções e qual o impacto em mim quais as intenções do Michael e o impacto em Michael contribuição quais foram as minhas contribuições para o problema que é a questão que você falou agora a parte da responsabilidade e quais as contribuições ele deu e aí embaixo ele coloca sentimentos e questões de identidade e quais sentimentos estão por trás das minhas atribuições e dos meus julgamentos e de que forma isso que aconteceu ameaça a minha identidade e aí tem toda uma análise em cima disso é muito bacana isso porque realmente se auto pesquisa mesmo né que a pessoa ali ela tá refletindo sobre o cenário que se desenvolveu até pensei aqui na técnica da auto reflexão de cinco horas né que às vezes é um complemento aí às vezes não né acaba sendo um complemento aqui dessa técnica que ele aplicou né primeiro você vai lá passa cinco horas refletindo sobre o problema que aconteceu depois você começa a mapear uma das perguntas que tem lá no final né que eles colocam né gente vocês acham que eu tenho esse tempo todo tô lá no meio da conversa difícil vou pensar que eu tenho que contribuir que eu tenho que aprender que eu tenho que olhar pra identidade que eu tenho que fazer isso e tal e eu achei interessante porque de fato na prática num primeiro momento aquilo parece difícil você lembrar de todos esses inputs mas à medida que você vai aplicando isso aos poucos eu penso que isso vai fazendo parte da sua realidade é como se você criasse um hábito diferente um novo hábito né muito bom incorporar esse novo hábito na sua rotina útil entendeu o Ellen acho que nesse contexto eu achei interessante tem uma parte do livro não vou lembrar agora mas que ele fala que às vezes você precisa ter um time dar um break né pra justamente tentar às vezes nesse momento em que a emoção pega ou você já perdeu ali algum né algum contexto dentro de uma conversa em que você foi tomado e reduziu o discernimento você lembrar de pelo menos respirar dar uma volta levantar pra resgatar o tom né que isso tem a ver com aquilo que até o Luca tava comentando que é o resgatar o equilíbrio né Luca de você buscar essa desacredialidade durante esse processo né manter ali essa ordem né e uma outra uma outra coisa que eu penso Pathy que dentro do que eles foram falando né que eu falte que eu achei que faltou essa pergunta que eu faria gente o problema de você perder a razão de você doar a sua razão eu falei anteriormente né às vezes aquilo não vai mexer com o seu valor qual o problema de você doar a sua razão ok tudo certo vamos parar por aqui você tá certa é isso mesmo não ok vamos fazer isso mesmo e tal tá tudo certo qual é o problema de você doar a sua razão então muitas vezes essa questão do orgulho também te impede né às vezes mexe às vezes aquela história difícil tá mexendo com seus brios né enfim tá te encantuando ali numa coisa que realmente te incomoda bastante porque não houve uma reciclagem devida ali da sua parte e aí você resiste o máximo que pode pra poder abrir mão daquele daquele comportamento ou daquela ideia ou daquela emoção e você não quer doar aquilo de jeito nenhum entendeu então muitas vezes eu penso que os nossos apegos dentro dessas conversas difíceis esses apaixonamentos né enfim tem muita relação com isso tem relação com o fato de você ainda ser muito apaixonado pela ideia ou muito apaixonado por aquela emoção gostar muito daquela emoção ela te trazer algum talvez pseudo ganho ali você não querer abrir mão ou uma auto imagem distorcida né ele vai falar um pouco sobre isso também né de que às vezes a forma como a gente pensa ou a gente interpreta algum contexto traz uma auto imagem a gente tá apegado nessa auto imagem né se eu for falar alguma coisa o que que isso vai dizer de mim se alguém não concordar né então eu acho que tem a ver com isso que a gente tá falando Ellen uma coisa que eu fiz uma relação direta assim com a consciencioterapia é ainda nessa parte dos sentimentos que ele ele coloca né sentimentos não são intocáveis negocie com eles que é basicamente uma parte aqui que ele fala assim que o sentimento que a gente tem ele tem relação direta com a nossa forma de pensar então quando a gente muda a gente trabalha também na nossa forma de pensar a gente consegue renegociar o sentimento ou mudar um sentimento e isso eu vi uma relação direta com a consciencioterapia o processo da gente ampliar a lucidez trabalhar aumentar o soma rever a situação rever a nossa história rever a nossa autoimagem a nossa forma de pensar isso às vezes vai ajudando a dissolver um sentimento conflitivo né um sentimento que torna ali as nossas conversas difíceis e eu achei que é nessa área aqui do livro que a gente pode por exemplo como consciencioterapeuta ou como autoconsciencioterapeuta ter uma intervenção bacana porque todo o processo da energia do desacédio melhora a forma da pessoa pensar e isso vai também ressignificando ou vai transformando aquele sentimento né a gente pega muitos casos de mágoa de traumas né processos ali de é interprisão vítima ao góis né então às vezes a gente vai trabalhando a mudança do pensamento e mostrando e às vezes o senso comum fala não o que eu sinto eu sinto né e isso não não tem mais não tem para onde ir e na verdade o próprio livro vai trazendo que dentro dessas conversas quando você vai ampliando mudando a sua forma de pensar né você consegue também mudar o que você está sentindo e eu achei isso muito interessante muito é holossomático né mental soma psicossoma eu achei muito muito bacana tá aí eu estou lembrando o Luca que ele fala nas últimas perguntas sobre que não tem rações absolutas ou verdades absolutas e que vai tendo nas verdades relativas essa parte eu gostei eu não me lembro agora em que página está mas eu não sei se vocês lembram que ele fala nas últimas perguntas que a gente vai mudar de ideia às vezes para nós essa verdade de momento mas nas próximas nos próximos meses ou nas próximas experiências que a gente tem a gente vai ver desde uma perspectiva diferente eu gostei também dessa ideia tem assim coisas muito autoconsciência terapêutica tem por exemplo você não pode mudar aos outros que acho assim muito que é difícil de você ler isso em alguns livros e acho bem interessante essa coisa de querer controlar aos outros e que faz parte da pessoa querer ter a razão que é o que a gente estava falando achei muito interessante algumas ideias dessas ideias que trazem princípios e conceitos muito importantes para o dessa série sabe um conteúdo hétero criticável que eu vi que eu coloquei aqui o livro vamos dizer ele é 90% muito bom mas ele tem lá os seus 10% que às vezes a gente discorda por exemplo lá na página 265 quando ele está falando justamente disso que a gente estava comentando de abrir mão de ceder e aí ele coloca lá aí na segunda pergunta e se a outra pessoa de fato tiver más intenções de mentir intimidar ou invibializar propositalmente a conversa para conseguir o que quer eu vou ter vou abrir mão de tudo enfim vou deixar ela ganhar e parece que o conteúdo dessa segunda pergunta é isso então ele coloca lá ceder há momentos em que é preciso ceder por exemplo quando você está convencido de que a outra pessoa tem razão quando a outra pessoa se importa muito com o resultado e você se importa pouco qual o problema de você ceder quando qualquer solução é melhor que nenhuma solução e você precisa de uma resposta imediata então eles trazem aqui essas questões aí ele coloca no final desse parágrafo que eu achei interessante ceder é recompensar o mau comportamento então assim traz a ideia de que você está reforçando na hora que você cede você está reforçando a patologia do outro e o que é recompensado tende a se repetir ou seja ele vai continuar repetindo aquela patologia dele o tempo inteiro eu penso que cada caso é um caso nem sempre às vezes você cede a sua razão para o outro e aquilo vai acabar com a interprisão eu acho que até esse é um caso você cedeu mas aquilo é o processo da patologia o outro ele ele continua ali e aí ele traz reagir à altura jogar o jogo do outro vocês estão dizendo aí ele traz o exemplo lá da mulher com marido que às vezes as pessoas nos dizem meu marido e eu gritamos e brigamos o tempo todo mas depois passa vocês estão dizendo que isso não é bom nossa resposta nossa resposta é a resposta dos autores nossa resposta é que se estiver funcionando para os dois tudo bem aí é uma forçação de barra até coloquei o que não presta não presta mesmo ou seja entra naquele processo de um estar somando com o trafar os trafares da relação ali sendo somado e não trafares ou seja um está reforçando a patologia do outro entra como se fosse uma normose lembrando do livro que a gente já leu eles estão normalizando a patologia então eu coloquei como conteúdo heterocriticável nessa parte também se a gente for pensar realmente é isso a gente precisa ter muita criticidade autocrítica e discernimento para saber o momento de você ceder de fato porque muitas vezes você vai estar reforçando a patologia do outro lado então você tem que ver até quando até quanto ou até quando você vai se permitir levar aquela interprisão para frente o quanto dela ainda vai ampliar eu vejo que não é uma decisão fácil por isso que eu vejo que a gente precisa estar atento o tempo inteiro dentro desses cenários para a gente tomar as melhores decisões e muitas vezes você precisa ser cirúrgico não dá para você levando aquilo ali ambulatorialmente dando um remedinho ali todo mês a cada 15 dias eles têm que ir lá e estirpar o tumor de uma vez fazer o posicionamento para valer para que até a situação ela caminhe tanto para um lado quanto para o outro eu acho que nesse livro ele também de criticável tem a ver com o que você falou ele trabalha sempre com a hipótese de uma conciliação mas às vezes tem coisas que a gente tem que abrir mão e separar mesmo então tem horas que você tem que falar cara, não dá e aí você vai porque tem o processo da cosmoética tem o processo claro que se a gente for ampliar ainda mais e for ver um processo mais da evoluciologia da serenologia isso vai ser vai ser resgatado em um outro momento evolutivo mas talvez não precisa ser nesse né Luca é exato às vezes na autoconsciência terapia ou nesse momento evolutivo a pessoa tem que ter o discernimento para o que eu estou vivendo agora para os meus interesses evolutivos agora com a minha capacidade que eu tenho agora isso não dá mais e aí isso vai ser vai ser reconciliado lá na frente digamos assim até porque Luca aí eu vejo uma ampliação da interprisão porque na hora que ele faz esse movimento que não faz esse movimento do posicionamento você entra nesse acompliciamento anticosmoético junto com o outro lado e assim ó na hora que você entra nesse acompliciamento anticosmoético com o outro lado você atravanca a evolução do outro né fazendo esse reforço aí da patologia do outro e atravanca a sua mais ainda porque muitas vezes você está vamos dizer assim o mais saudável um pouquinho ali o menos doente naquela relação conflituosa e você quer emergir né e ir pra pra frente né dentro do processo evolutivo e aí você não consegue fazer isso porque tem alguém te puxando pra trás e você está sendo cúmplice daquilo você está sendo bom e vente enfim você está vamos dizer passando a mão na cabeça sem contar que nós não podemos esquecer que a assistência tem limite não dá pra você fazer estupro evolutivo com o outro não dá pra você querer fazer o outro entender dentro daquela daquele momento difícil daquela conversa difícil que ele precisa mudar pra ele ir junto com você porque muitas vezes não está no momento dele não está nem linkado naquilo não vai querer e aí você vai forçar uma situação que às vezes vai ser uma situação até de ruptura pra aquela pessoa é como se você tirasse o chão dela você vai tirar de repente o chão da pessoa e aí sim você vai aumentar mais ainda a sua interprisão você está achando que você está tentando melhorar e babar você vai ampliar mais ainda então por isso assistência tem limite quando o outro lado não quer se permitir ser assistido você se afasta que é a postura do amparador o amparador não fica lá em cima de você muda, muda, muda melhora, recicla faz recinho o tempo inteiro é você que escolhe fazer isso eu concordo com o que você está falando Helena até me lembrei dos verbetes limite do assistido e limite do assistente perfeito e também até certo ponto assim quando você vai ter essa conversa com a pessoa você assim vê o campo vê tem assim a predisposição boa também né que a gente tem essa predisposição de ser ajudado também pelo amparo então são várias coisas de vários lados assim que vai eu acho que não é somente unilateral e enfim assim são várias variadas mas tem que respeitar sempre o nível evolutivo da pessoa mas você viu Ana que tem uma passagem que lá no final do livro quando ele fala da condução até o coaching fala conduza você muitas vezes o outro lado vai estar muito obnubilado muito mais reativo muito mais patológico você às vezes está com a visão de conjunto maior está mais lúcido menos obnubilado e aquela responsabilidade ela é sua então muitas vezes o caminho a ser conduzido vai precisar ser puxado por você é você que tem que puxar a responsabilidade de desassediar aquela conversa ou aquela interação difícil por quê? porque é você que está tendo a maior visão de conjunto você está enxergando as vezes o outro lado está resistindo muito e você precisa ser o vamos falar lá do felicidade você precisa ser o condutor vai ser o cara ali que vai conduzir a situação até ela se desassediar mas aí vem aquela questão você está afim de ser o amparador desassediador? está afim de ser o assistente desassediador? você tem fôlego para ser o assistente desassediador? você consegue botar banca para ser o assistente desassediador? então essas perguntas são importantes não dá para você entrar na assistência e se quebrar no meio você precisa entender que você tem fôlego para aquilo aquilo está dominado para você não é isso que eu quero está tudo certo já pensei repensei refleti e é isso aí mesmo vamos lá e aí você puxa a condução do processo todo só para saber se tinha sido clara estava lembrando dessa situação quando o amparador fala tira o time do campo sabe que não tem nesse sentido estava falando estava assim falando a mesma ideia não por se você tinha entendido não entendi é isso mesmo entendi isso mesmo olha que legal que é isso que a gente está falando Lá naquelas dez perguntas que a gente falou do final ele traz e não tem pessoas que estão erradas e tudo eu acho que ele tem uma passagem muito lúcida aqui que eles colocam para deixar claro não estamos dizendo não estamos tentando dizer que todas as interpretações de histórias são válidas na mesma medida algumas interpretações isso é na página 259 lá em cima algumas interpretações são mesmo mais razoáveis do que outras ou pelo menos tem maior probabilidade de assim parecer para a maioria das pessoas aí embaixo ele no segundo parágrafo da página 259 ele põe no entanto mais uma vez para poder comparar histórias de acordo com esse parâmetro e maximizar a chance de mudar a opinião do outro primeiro é preciso se envolver em uma conversa aprendizado para explorar a história de cada um saber de onde elas vêm em que se baseiam e quais são as suas interseções isso é igualmente válido quer você esteja tentando convencer um adversário um companheiro de equipe ou qualquer outro tipo de pessoa envolvida eu acho que isso é importante porque entendendo esse limite do assistido entendendo o momento evolutivo de cada um a gente tem às vezes ali uma visão talvez mais assertiva uma visão mais cosmoética mas saber conduzir uma conversa aprendizado e esperar o momento oportuno do esclarecimento tem tudo a ver com essa aprendizado de conduzir conversas difíceis e eu acho que isso vai se repetir vai repetir vai repetir até a hora da gente realmente aquela pessoa te dar acesso ou ela está aberta a rever a opinião dela ou rever aquela situação por uma outra perspectiva então eu acho isso legal não é dizer que todas as opiniões são válidas mas mesmo que você tenha a sensação ou a clareza de que a sua está mais correta você ainda assim precisa construir uma conversa aprendizada em torno dela perfeito verdade com certeza não dá para você ser apoliana está tudo cor de rosa é muito radical que às vezes é o problema a gente como assistente a gente perde a mão às vezes é verdade isso aqui é o esclarecimento esse é o cosmoético e você fica até defendido naquele aspecto eu acho que a conversa difícil ela qualifica a gente como assistente nesse contexto então quando a gente aprende a uma conversa aprendizado a gente cria ali a técnica de fazer isso é até de certa forma assistencial mesmo que você esteja certo você vai precisar ouvir ceder conhecer conduzir convidar a pessoa que é o que vocês estavam falando conduzir o processo e acho que essa técnica do livro pode ajudar nisso no próximo parágrafo ele também traz a ideia de que a gente nessa conversa Luca aprendizado a gente também possa olhar para as coisas que a gente tem a certeza e refletir sobre elas para ver se de fato a gente está ali indo ao encontro desse tipo de esclarecimento se nós temos errados também porque às vezes a gente está errado também na forma de conduzir alguma coisa então acho que isso é bem importante eu fiquei pensando dentro do processo da consciencioterapia a conexão que precisa se ter para poder fazer o esclarecimento tanto na medida daquele assistido então eu acho que isso é bem importante a gente ficar atento exatamente a conversa ela é tão difícil está tão difícil que a turma de casa está bem caladinha ninguém está se empolgando a nada e aí eu fiquei pensando se não está na hora da gente ver qual é o próximo livro do nosso clube nós vamos aproveitar que está todo mundo caladinho eu queria pedir vocês também para contribuir votem no chat coloquem aí a opinião de vocês com relação às nossas indicações para o próximo clube do livro então a gente tem dois livros para a gente votar para escolher entre um e outro o primeiro é esse de Peter Burke ignorância uma história global ele é um livro interessante porque ele conta traz uma história rica e abrangente sobre a história da ignorância em todas as suas formas desde a antiguidade até os dias atuais então ao longo da história cada época se considerou mais sábia que a anterior então os humanistas renascentistas viam a Idade Média como uma era das trevas os pensadores do iluminismo tentaram varrer a superdição com a razão o estado de bem-estar social moderno procurou matar o gigante da ignorância e no mundo hiperconectado de hoje informações aparentemente ilimitadas estão disponíveis a um clique gente realmente está demais mas e o conhecimento perdido ao longo do século somos realmente menos ignorantes do que nossos ancestrais então é um livro super interessante vale a pena mesmo que não ganhe hoje vocês comprem para fazer a leitura bem interessante mesmo então esse relato ele examina essa longa história aí da ignorância humana em religião em ciência guerra política negócios catástrofos revelando casos notáveis de muitas formas de ignorância que às vezes a gente não tem noção do quanto que aquilo era ignorante genuíno ou fingida consciente ou inconsciente então um livro aí super indicado para todos vocês tá e aí eu queria que o Luca falasse aí do próximo Luca então o próximo livro né é o corpo guarda as marcas cérebro mente e corpo na cura do trauma então o esse o autor né o Bessel van der Kolk é um médico psiquiatra especialista nessa área de trauma ele fundou o Center Trauma em Massachusetts né e ele tem aí muita experiência muitos anos de prática clínica sobre a ressignificação a recuperação do trauma ele traz esses conceitos da neurociência as novas modalidades de terapia ele mostra no livro como que a pessoa que passou por trauma ela perde a habilidade né de reativar emoções de reativar processos é é pessoais né e aí ele mostra também no livro aí traz assim formas que a gente pode trabalhar para reconstruir isso em pessoas que passaram por traumas então acho que é um livro que pode ter bastante conteúdo autoconsciência terápico técnico também né assim eu não li ele ainda mas pelas avaliações ele traz algumas abordagens eu acho que vale a pena até a gente ver em termos de heterocrítica porque às vezes tem muita coisa furada né dentro dessa área então aí a gente pode também tentar ampliar e debater sobre esse livro aí eu acho que é um livro bacana para o clube são dois ótimos livros né então a gente gostaria que a turma de casa contribuísse pessoal votasse qual dos dois livros enquanto vocês vão votando a gente vai continuando o debate aqui nesse finalzinho e aí no final a gente vê aí qual deles venceu aí para o próximo dia 23 de setembro né que será a data do nosso próximo clube do livro então pessoal queria que vocês fizessem aí as as considerações finais de vocês com relação ao livro o que que você chamou mais atenção assim o que que fixou mais vamos dizer a síntese geral né o que que vocês podem fazer aí de extrapolação consciência terápica maior com relação ao conteúdo esse livro para mim ele está no na lista assim must read né tem que ser lido né eu acho que considerando o final assim em termos de consciência terapia esse é um livro que ensina quem a gente é dentro de uma conversa difícil né e como que a gente pode melhorar a nossa atuação nas conversas difíceis que a gente vai ter aí pela frente então realmente deixo a recomendação um prazer de ler esse livro também a leitura é bem agradável né então deixo a recomendação aí para todo mundo que acompanha a gente né Luca também acho que ele entra no top eu acompanho aí no grupo já há um tempo os top 10 da Ellen já não sei quanto top tá né Ellen mas entra nos tops aí com certeza e é um livro de releitura de realmente deixar umas páginas para que a gente possa aí ter a vivência de realmente se experimentar numa conversa difícil né e Ellen com relação ao extrapolamento né em relação a consciência e a terapia eu penso que ele é um livro que ajuda a gente muito nessa fase da auto-investigação e auto-diagnóstico assim né ele te convida o tempo inteiro por meio de técnicas buscar um autoconhecimento um autodomínio uma auto-percepção com relação às suas emoções como está fazer a checagem holossomática em algum momento para você interagir né com uma outra pessoa com o ambiente busca um olhar a gente acabou não explorando aqui mas eu acabei olhando um pouquinho para a técnica da auto-predisposição fraternal né de você olhar para o outro com nessa conversa aprendizagem como o outro sendo um teu amigo e ele vai te ajudar a explorar ali um conteúdo né e poder você aprender também com isso então eu acho que dentro do nosso processo do ciclo autoconsciência terápico ele te dá muita informação sobre auto-percepção de auto-domínio de você se conhecer para poder reciclar e enfrentar aí um traço né eu acho que esse é o livro aí esse que me marcou e aquela frase que eu comentei até nos bastidores né me marcou a frase de impacto não há uma granada diplomática né então cuidado com isso né você não larga uma granada e ela é diplomática você tem que se preparar né e ter essa esse autoconhecimento eu achei muito importante aí o toque que o livro traz para a gente extrapolar com a consciencioterapia não e se a gente for ver né Pathy a vida ela é feita de conversas difíceis né nós precisamos dessas conversas difíceis até para amadurecer né enfim desde a infância desde os nãos né que a gente recebe na infância enfim até a adultidade o próprio amadurecimento depois as escolhas as inversões de valores né aquilo que você enxerga como evolutivo para você naquele seu atual momento de vida enfim então eu vejo isso importante também e aí Ana então o livro super recomendado hashtag conversas difíceis amo conversas difíceis muito bom eu acho um livro muito autoconsciência terápico acho que é um livro terapêutico que pode ajudar a fazer várias reflexões e várias reciclagens sobre como a gente pode ser mais assertivo mais intercompreensivo nas conversas difíceis com os outros e tem muitas técnicas que a gente finalmente não chegou a falar que tem relação com o diccionário da consciência terapêutica por exemplo a técnica da tcheca e na autopensênica vocês vão ver técnica da qualificação da intenção vocês vão ver muitas técnicas dentro da autoconsciência terapia e até da conscienciologia em geral recomendo muito e vale muito a leitura eu só tenho uma síntese que eu até comentei aqui para mim é um livro de neo abordagens úteis para a próxima intermissão eu acho que ajuda a gente a se qualificar isso que vocês todos já falaram de se qualificar para esse acesso ao outro para você ampliar a sua acessibilidade ao assistido então eu vejo que quanto mais você domina os cenários ou as conversas difíceis mais você se gabarita a ser um assistente um amparador que consiga acessar aquela consciência e que consiga ajudar no desassédio que precisa ser realizado ali e de quebra você já vai começando a vamos dizer a devolver ali dentro do próprio livro de credores vamos dizer assim as suas contribuições e os seus aportes ali na naquelas resoluções ali das interprisões grupocármicas então eu penso que tem que estar lá do lado da sua mesinha de cabeceira isso que vocês falaram de estar revisitando né reolhando rechequando enfim eu acho muito bom fazer uma tabela aquela tabela que eles colocam lá né de 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 do passo a passo né que está no final do livro eu achei aquilo ótimo colocar em um ou fazer um paper grandão daquele e colocá-la no seu escritório para você olhar para aquilo todo dia aquilo fixar dentro da rotina né do hábito novo e aí eu queria saber de vocês né o que vocês pensam com relação a votação Ana Luca Pathy o que vocês vão escolher dessa vez eu queria ler ignorância Peter Barck eu já escutei falar desse autor e eu gosto muito dele aí eu vou pelo autor ignorância Peter Barck outro também achei muito interessante mas já que já conhecia o Peter Barck eu gostaria de ler um livro sobre ele legal eu também vou nessa votação aí ele me chamou atenção o título e eu acho que deve deve ser interessante aí para a gente extrapolar né a nossa cognição então vou nessa votação eu vou manter o voto no livro aí que do corpo guarda as marcas né acho que é um livro que eu trouxe aí de indicação acho que vai ser bem bacana para a gente então vou colocar ele também na maravilha eu também vou manter a da ignorância então a gente ficou com três votos para a ignorância deixa eu ver como é que está lá do outro lado então a gente tem três o Luca foi o voto de Minerva de casa vieram três votos para o corpo guarda as marcas quatro na verdade acho três agora né três de nós três para o ignorância isso mas aí é bom guarda o ignorância né a gente traz também na próxima a gente não perder que é igual aconteceu com conversa né só depois lá que acabou indo para para uma segunda votação e acabou ganhando então mas a gente tem livros interessantes tem mesmo né que a gente ainda não escolheu que a gente pode dar uma revisitada a gente pode dar uma revisitada nisso aí tem livros muito bons aí a gente perde a indicação né então pessoal para o nosso próximo Clube do Livro dia 23 de setembro aqui esse mesmo horário às 17h30 nós convidamos vocês aí de casa para vir debater com a gente o corpo guarda as marcas obrigada a todos vocês aí pelo debate volta a reforçar leiam esse livro não dessomem sem ler esse livro muito bom e aproveitem aí a próxima leitura do corpo guarda as marcas e obrigada a vocês de casa também pela participação esperamos vocês aí no dia 23 de setembro a próxima leitura a próxima leitura Obrigado.